Oi, pessoal! Boa tarde! Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Na nossa aula de hoje, para a turma do sétimo ano do Ensino Fundamental, Disciplina de Ciências, a gente vai dar início ao capítulo 9, com o tema Frágil Equilíbrio dos Ecosistemas, ok? E aí, agora, para a gente iniciar essa aula, eu convido vocês para fazer uma leitura, uma reflexão sobre as imagens que estão sendo apresentadas a vocês agora. Observem essas imagens e façam aí uma interpretação, façam uma leitura visual dessas imagens. O que a gente tem nessas imagens? A gente tem o quê? Uma vegetação da caatinga. A gente tem um bioma caatinga aí, sendo, digamos assim, que está conservado, que está em um estado estava, ok? A gente tem aqui o verde da floresta amazônica, uma imagem muito bonita. Que, digamos assim, se a gente fizer uma leitura de forma visual, a gente imagina que essa área está bem conservada, né? E aqui a gente tem o quê? Um ecossistema marinho, que apresentei já uma grande variedade de espécies. A gente consegue visualizar nesse ecossistema. E aí, eu convido vocês a refletir em cima dessa outra imagem, a fazer uma leitura visual dessa outra imagem que está sendo apresentada a vocês. Vejam. O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente consegue visualizar agora? Vegetações antes conservadas, que estão sendo destruídas pela ação humana. Não é isso? E essas transformações, essas interferências humanas, elas tendem a causar um desequilíbrio desses ecossistemas. São uma grande quantidade, são muitos anos, para que essas áreas, elas venham conseguir, digamos assim, atingir a sua estrutura anterior, atingir a sua estrutura conservada, a voltar a ser o que era antes. E aí, eu chamo a atenção de vocês para essa primeira imagem, onde um ambiente, onde a gente tem aqui um ecossistema conservado, apresentando uma variedade de espécies. A gente tem plantas, a gente tem campos, a gente tem animais. E, do outro lado, esse ambiente que já está sofrendo interferência, apresentando o quê? Quase nada, somente o desgaste, a degradação desse ambiente, a devastação desse ecossistema. E aí, eu convido vocês a refletir qual a espécie que promove esse maior desequilíbrio à natureza, ao meio ambiente. E, com certeza, vocês responderão a espécie humana. E aí, eu questiono vocês. Existem outras espécies que podem trazer consequências e causar impactos para o meio ambiente? Com certeza, sim. Mas, com certeza também, de forma bem, bem menor, causando menos impacto que o ser humano causa à natureza. E aqui, a gente começa a estudar o frágil equilíbrio dos ecossistemas, trazendo os impactos ambientais. Diversas, várias, são as situações em que o ser humano provoca modificações nos ecossistemas, alterando seu equilíbrio. Dentre as principais e as mais conhecidas, eu posso citar a desertificação, o aumento do efeito estufa, a pesca predatória nos oceanos. E aqui eu trago imagens disso acontecer, de porquê, o que leva. Uma desertificação, ela vai ser causada pelo o que? Desmatamento. A retirada de espécie, a retirada da mata, a retirada da vegetação, para diversos fins. As indústrias que aí emitem gases, que aumenta o efeito estufa e causa um aquecimento global. A pesca predatória com fins lucrativos, com fins econômicos, socioeconômicos, que vai aí desestabilizando esses ecossistemas. E aí a gente começa agora. O que causa, o que provoca e pode ser feito esses impactos ambientais? Bom, a desertificação é a transformação de um ambiente vegetativo em deserto, seja de forma natural ou por meio da ação humana. Ocorre mais em locais de clima árido ou semiárido e provoca diretamente a perda da capacidade produtiva do solo. O que é a perda da capacidade produtiva do solo? Por causa da fixação, digamos, de nutrientes a partir das raízes dessas plantas. Por causa da matéria orgânica disponibilizada a partir também dessas plantas. À medida que ocorre a desertificação, ocorre o que? A migração ou a extinção de espécies que também vão estar fazendo parte, vão ser matéria orgânica para esse solo. E esse solo vai perdendo esses nutrientes e vai sendo incapaz de produzir. Ok? E o que causa isso? A exploração excessiva do solo, o uso de agrotóxicos, os desmatamentos, as secas prolongadas, os usos intensivos dessas terras para criação de animais, para agricultura. E chega com o passar do tempo, vamos imaginar que essa atividade ela deixa de ser exercida nessas terras e aí vem causa... Ela não é reflorestada, ela não é cuidada, ela não volta à sua conformidade normal, nem que sofre uma sucessão ecológica. E aí ela atinge esse processo de desertificação. E em relação à desertificação, eu convido vocês para depois... Eu deixei um linkzinho aqui no vídeo e vocês podem pedir, eu vou estar enviando para vocês no grupo da turma. E vocês acessem para vocês verem já dados de 2019, o quanto que a vegetação da catinda do Nordeste brasileiro já está aí sofrendo praticamente 70% em processo de desertificação, principalmente na Paraíba e em Pernambuco. Ela vem sofrendo esse processo de desertificação, ok? Outro impacto é o aumento do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural causado pela concentração de gases na atmosfera, ok? Mas e aí o que é que acontece? Ele é um fenômeno essencial para a manutenção da vida na Terra. Por que eu digo essencial? Porque esse efeito estufa que mantém o aquecimento do planeta Terra. Mas, tem um porém. Se não existisse o efeito estufa, o planeta Terra estaria em uma temperatura em média de 18 graus Celsius. E isso seria, digamos assim, favorável para algumas espécies e desfavorável a outras. Então, existe aí a necessidade desse efeito estufa. Porém, com a emissão de gases de efeito estufa em grande intensidade, ele tende a aumentar, digamos assim, o processo, a função que ele vem executar. Aumenta a temperatura e aí ocorre o aquecimento global. Então, como que eu posso dizer isso? Vejam bem aqui o esquema. Os gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, eles permitem que a luz do Sol passe por eles. E aí vem a aquecer a Terra. Parte dessa energia solar, ela é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Beleza. E ela vai nos aquecer. Acontece que quando as indústrias, elas tendem a liberar uma grande quantidade desses gases de efeito estufa, estes mesmos gases, eles retém grande parte do calor gerado pela luz do Sol. E aí esse calor, ele vai ser refletido novamente para a superfície, pelas moléculas desses gases de efeito estufa. Quando ele é refletido novamente, ele aumenta a intensidade desse calor. Ele aumenta a temperatura, ele promove o aquecimento global. E o que vai acontecer com esse aquecimento global? Ele vai ocorrer o quê? O aumento do nível do mar, o descongelamento das geleiras, a morte de algumas espécies que não toleram esse aumento, interferência em ecossistemas, em ambientes, principalmente no ambiente marinho, que aumenta o aquecimento dessas águas e algumas espécies não são toleráveis, não conseguem sobreviver. Então, digamos assim, o impacto ambiental é o aumento do efeito estufa, porque o efeito estufa é um fenômeno natural, que se ele ocorresse de forma normal, ele é essencial para a manutenção de vida na Terra. Um outro impacto ambiental é a pesca predatória nos oceanos, que corresponde à exploração em grande proporção de peixes, é uma exploração desenfreada, principalmente moluscos, crustáceos e outros animais marinhos. E aqui eu trago um texto informativo de algo muito reflexivo, que diz o seguinte, Pesca predatória, podemos ficar sem peixes em nosso cardápio em 2048. Não está muito longe. Já pensou em não ter mais peixes para incluir na sua rotina alimentar? Pois saiba que há o risco de isso ocorrer, acontecer. Se a pesca continuar seguindo o ritmo atual, as espécies pescadas podem desaparecer até 2048, colocando em perigo a segurança alimentar e o meio de vida de milhares de pessoas. De acordo com a organização, a frota pesqueira global é duas a três vezes maior do que os oceanos podem suportar de forma sustentável. Duas a três vezes maiores. Isso significa que estamos retirando mais peixes dos mares, sem a renovação adequada de seus estoques. Os oceanos não são uma fonte inesgotável de alimento. A quantidade de peixes nos mares é finita. Cerca de 53% da pesca do mundo, no mundo todo, estão sendo totalmente exploradas. E 32% já estão na fase de superexploração ou se recuperando do esgotamento. Beleza. E os problemas não param por aí. As práticas de pescas ilegais e destrutivas levam à morte de outras espécies essenciais ao ecossistema marinho, como golfinhos, tartarugas, aves marinhas, tubarões e corais. A ONG, então, WWF, ela enumera algumas causas desse problema. Má gestão das pescas, atividades predatórias e destrutivas, que não respeitam as leis e os acordos mundiais sobre a pesca, capturas de pescados jovens e de outras espécies marinhas, e parcerias que permitem a determinadas frotas as sobrepescas nos mares de países em desenvolvimento. E aí, eu começo a questionar. Isso levaria um impacto diretamente a quê? À medida que a gente diz, podemos ficar sem peixe em nosso cardápio de 2048, digamos assim, diretamente à nossa alimentação, sendo que o peixe é uma alimentação saudável, diretamente à economia, ao setor econômico, socioeconômico, à medida que deixa de existir e que deixa de ser vendido. E o que acontece, o que leva a isso, principalmente, além da pesca desenfreada, mais a pesca ilegal. E a não preocupação em executar uma atividade que traga, digamos assim, que seja de forma renovável, entre aspas, respeitando o tempo de pesca, o tempo que é propício à pesca, o tempo que é propício a esses seres vivos estarem no período de reprodução. São, digamos assim, maneiras que são desrespeitadas que levam a isso acontecer e que vai ter uma influência diretamente, tanto na alimentação mundial, quanto também no setor socioeconômico. Isso são impactos ambientais, que refletem não só no ambiente, mas, posteriormente, na sociedade. E aí, eu trago um outro questionamento para vocês. Lindo, que é a resiliência dos ecossistemas. Aqui já não é mais uma questão de impacto ambiental, mas é a capacidade de regeneração de um ecossistema após sofrer determinada perturbação. Só que existe aqui um olhar atento. Veja bem, resiliência dos ecossistemas, capacidade de se regenerar após sofrer determinada perturbação. Só que isso não quer dizer que eu vou lá pescar todo o peixe, que eu vou lá, digamos, não me atentar e não respeitar as regras, e que eu fazendo isso, a natureza, ela vai se regenerar. Não. Existe um tempo e existe um limite, ok? Então, essa resiliência é a capacidade de regeneração de um ecossistema após ele sofrer determinada perturbação. Como assim? Vamos imaginar que tem uma certa área que ela já foi degradada, ela já foi perturbada e ela foi abandonada. Com o passar do tempo, pode levar anos ou ser um processo mais rápido, ela pode voltar a ser o que era antes, ela pode voltar a se transformar em um ecossistema, o ambiente lá de sua, digamos assim, de sua origem normal, de como era antes, ou de uma segunda origem. E o que acontece? Eu vou pedir para vocês voltarem, se atentarem no esquema que eu vou mostrar. Aqui a gente tem uma área de campo e uma área deserto. O que é que eu estou querendo trazer aqui? Vejam. O pontilhado desse gráfico, ele representa o estado desse ambientezinho. Nesse pontilhadozinho, na área de campo, lá na parte intermediária desse gráfico, na região do meio, a gente tem uma área estável. Ele está, digamos, em seu equilíbrio. Acontece que se forem sendo retiradas essa vegetação, ele vier a sofrer uma perturbação nessa vegetação dessa área, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em um processo de transição, se não houver um reflorestamento, se não houver um respeito. E aí ele vai atingindo uma, digamos assim, uma faixa instável, um período instável, e entra em faixa de transição. Se ocorre a transição, esse ambiente de campo, esse equastecimento de campo, ele pode passar a ser depois um ambiente de deserto. Ok? E aí ele vai de novo ter uma taxa de equilíbrio, esse deserto. E se, digamos assim, pode, com o passar do tempo, ele voltar a atingir novamente, a surgir aí, espécies que podem ser espécies nativas ou surgir outras espécies, e voltar de novo a ser o que era antes. Se ele conseguir voltar a uma área de vegetação, ocorreu aí o quê? uma resiliência ecológica. Ele consegue se regenerar após uma perturbação. Essa resiliência, ela pode ocorrer, digamos assim, de diversas formas. e pode ocorrer dentro dessa resiliência, dentro desse processo de recuperação, uma sucessão ecológica. O que é uma sucessão ecológica? Veja bem aqui um outro esquema. A gente tem uma área de floresta totalmente desmatada. Com o passar do tempo, parcialmente, quase que totalmente desmatada, com o passar do tempo, essa floresta, essa floresta desmatada, ela começa a surgir aí, espécies nativas, ela começa a ser reflorestada novamente, de forma natural. Então, a gente tem aí, colonização por espécies pioneiras, como graminhas e pequenos arbustos. Ok? Vai passando o tempo, e ela vai entrando em uma floresta em fase intermediária, que é a colonização por espécies mais existentes, formando uma vegetação florestal de pequeno porte. O tempo vai passando, ela vai se recuperando, e entra na fase de floresta recuperada, que promove o estabelecimento de uma floresta, com grande diversidade de espécies semelhantes à floresta original. Então, a gente tem aí uma sucessão ecológica. O que que acontece? Essa sucessão ecológica, ela pode ser de dois, de duas formas. Quando, digamos assim, se uma área, ela começa a ser, digamos assim, habitada por espécies, em uma área que nunca foi habitada antes, a gente tem uma sucessão primária. E se ela vier, digamos assim, ser habitada aqui em uma área que ela já havia sido, digamos assim, ela já era habitada antes, já tinha a presença antes de outras espécies, a gente tem uma sucessão ecológica secundária. Se for em um ambiente que não havia, não apresentava ainda antes nenhum tipo de espécie, como uma rocha nua, como um solo que não tinha vegetação nativa, a gente tem aí uma sucessão primária. No caso de já ter sido desmatado, já ter sido perturbado, está em processo de desertificação, e surge novas espécies, a gente tem uma sucessão secundária. E quando diz sucessão ecológica, que ela vai aí acontecendo de acordo com o tempo. Ok? E como nós enxergamos a natureza? Como enxergamos a natureza? Vamos lá. A ideia de que na natureza tudo está conectado é comum entre muitas sociedades tradicionais, como aquelas que vivem da caça, da coleta, da agricultura de subsistência, entre outras atividades de pequena escala. O que eu estou querendo dizer? Esse pessoal que vive dessas atividades de pequena escala, elas têm uma preocupação maior com a natureza. Ele tem a visão de que tudo está conectado, acho que a natureza é essencial para a nossa sobrevivência. É da natureza que a gente extrai os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Em contrapartida, nos últimos séculos, vários países realizaram alterações ao ambiente sem levar em conta o impacto a ele. Não se preocuparam em estar mais retirando do que retirar de forma... Desculpa. Do que retirar de forma correta, com a preocupação, digamos assim, da recolocação, da disponibilidade desses recursos, desses recursos sintetizarem, se reproduzirem, para estar disponíveis para a gente mais tempo. E aí, isso leva a ter preocupações e, digamos assim, os governos e sociedades a desenvolverem, digamos assim, meios, campanhas publicitárias, diversas atividades com o intuito de proteger essa natureza. E aqui a gente tem um grande exemplo. O que é que acontece? Veja que... Um exemplo da política norte-americana de combate ao fogo em suas fronteiras, lá entre 1900 e 1980. Mas, para que venham a ocorrer esses procedimentos, é necessário que haja conhecimento de como que a natureza se comporta, de como que a natureza tende a agir. E aqui no gráfico a gente tem um exemplo. Lá, antes, em... Antes de 1900, o que é que acontece? Existia uma área sem proteção contra o fogo. E aí vejam que acontecia fogo em determinados períodos de tempo. E a quantidade de serrapilheira, à medida que esse fogo vem acontecendo, elas não aumentavam muito com o tempo. E aí os órgãos, os governos, quando eles colocaram esse meio de proteção contra o fogo, o que é que aconteceu em 1900, com o tempo? Quando eles apagaram todos os focos que poderiam levar a acontecer incêndios, todas as partículas, aumentou a quantidade de serrapilheira com o tempo. E aí, a serrapilheira, ela serve como se fosse um combustível para esse fogo. E isso acarretou um problema maior, porque quando ocorria incêndio, esse incêndio, ele se espalhava em uma grande proporção. Ele aumentava muito rápido. Por quê? Porque tinha uma grande quantidade de serrapilheira. Isso foi acontecer até eles compreenderem, digamos, que o fogo, ele era um processo de, digamos assim, um processo necessário para o equilíbrio, digamos, entre aspas, dessa natureza. À medida que ele também deposita nutrientes, quando ele acontece de forma correta, de forma benéfica, deposita nutrientes e ele mantém o quê? A disposição de matéria orgânica. À medida que essa serrapilheira vinha a ser queimada, havia aí a disposição desses nutrientes para o solo e de matéria orgânica também para o solo. as cinzas, os resíduos dessa serrapilheira queimada. E aí, com base nisso, eles começaram a estudar, levar em considerações a natureza, alguns questionamentos, o meio de recursos disponibilizados para esses ambientes e começaram a estudar as relações recentes entre natureza e ser humano. e começaram a desenvolver diversos órgãos, fazer diversas campanhas com o intuito de preservar e de cuidar do meio ambiente. Só que eu vou parar aqui porque eu vou pegar esse tópico de campanhas publicitárias, de campanhas publicitárias, de ONGs, de meios que foram desenvolvidos com o intuito de preservar o meio ambiente e passar uma atividade para vocês. Então, a gente para aqui e eu já vou deixar a atividade do livro 2 Sai Ciências das páginas 60, 61, 63, 66, 67, 68 e a data de entrega eu vou colocar lá na plataforma na aba Sala de Aula vou notificar vocês por lá ou a entrega vai ser via plataforma na aba Sala de Aula e a data de entrega vai ser dia 13 de setembro de 2020. As demais atividades a gente vai discutir no nosso horário de plantão e serão acordadas em aula online. Ok? Aí a gente decide a forma da atividade a gente decide a data de entrega e como essa atividade ela tem que chegar até mim. Beleza? Até a próxima. Bom restante de dia. Estudem. Descansem também ao mesmo tempo. Qualquer dúvida eu estou disponível. Me chamem. Mandem mensagem. Me liguem. E a gente se encontra até a próxima. Eu estou com muita saudade de vocês. Beijos. Beijos.